Mossoró, Rio Grande do Norte, 6 de Maio de 2024. Domingo, às 15h36. Vou indo ali, vou lá no outro posto, uma saída para Fortaleza, aí depois vou retornar, vou passar direto, vou lá no Shopping. Vou no Mercado, lá no Sacadista, aí no Shopping. Vamos ver onde é o Shopping do Mossoró. 15h37. Vamos ver o posto aqui na saída para Fortaleza. Agradecer aqui o pessoal de Mossoró, o Paulo Diniz, o Batista. O pessoal aí do Maranata aí, o Diano, o Pastor Edvaldo. E os demais. Temperatura está de 33 graus, até que hoje não esquentou muito não. Isso tem a toda uma moda, mas não tanto. Como de costume. Vamos ver. Nossa, crença aí. Está dando a seta para cá, vai entrar para o posto. Vai entender bem ele, né? Vamos lá. Olha lá, o cara vai entrar no posto por ali, olha. Já comentei sobre isso aqui, olha. A entrada da carreta, olha. Parando para entrar ali, olha. Isso aí é perigoso, eu já vi. Um acidente. Gravíssimo aqui, olha. Vendo que tem a faixa, olha. Não pode fazer isso. Não é ou não? Entendeu? Isso é um perigo. Isso é um perigo. O correto é ele ir lá onde eu vou. E pode ir ali também, olha. Tem uma saída ali. Que a faixa é... Não é pontinho aqui, né? Ele pode cruzar a pista. Mas o mais seguro é ir lá no trevo, lá onde eu vou. O procedimento mais seguro, né? Aqui pode. Pode sair para a direita aqui, lá cruzar. Aqui está pontilhado, olha. Pode cruzar a pista. Se não tiver vindo ninguém, né? Porque pode cruzar e também tem que estar... Atravessando a carreta na frente dos outros, né? Aí nós ficamos com preguiça de ir ali, olha. Não gasta três minutos. Demora três minutos. Amor mitos. Eu, perfeito tiro. Bem o cuidado. Amém. 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 O pessoal está vindo da praia. Amém. Tá cheia aqui. Pedra uma parada aqui. Tá lotado. Tchau. . 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 Vou deixar gravando aí, olha lá, a pessoa da olhada vai descer pra ali, é bom, a pessoa já começou a fazer aquelas pressas, aquelas besteiradas, é um jogo rápido. Eu vou deixar gravando aí, olha lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá vendo o movimento de Mossaró aí O pessoal tá vindo da praia de Tibau aí, ó E aí 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 Amém. 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 Brigado aqui por causa do ar né. Amém. 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 Vamos lá agora, aqui é sentido, Mossoró sentido Natal, né? Mossoró sentido, Mossoró mesmo. No sentido do shopping, vou passar direto, lá onde eu tava, tem o atacadista na frente do shopping, aí eu aproveito e vou nos dois. Lá tem espaço, espaço provisório, né? R$15,55. R$15,55. Domingo 26 de maio de 2024. R$15,55. 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 Aí a polícia rodoviária vem e se vê, é a conta. Pior é atravessar e alguém passar em cima, né? As pessoas também passam aí, pensa que é a pista de corrida. Aí se vê atravessando, aí vem te segurar e deixar passar, não. Aí que acelera mais. Ah não, tava errado, tava atravessando. Passei sim, pronto. Negoção, né? Quem tá saindo do posto é a simples preguiça de vir aqui, ó. Tem um retorno certinho aqui. Mas fica com preguiça e tem aquela brecha ali, né? Fizeram a duplicação, mas não deram continuação. Aí ficou aquilo ali, justamente na frente do posto. Era pra ter uma barreira física ali, aí. Igual isso daí, ó. Aí não teria como passar, né? Os preguiçosos iam ter que vir aqui do mesmo jeito. Não ia ter. Outra solução. Eles estão reformando o viaduto aí, aqui. Igual aqui, ó. O cara esquece. Esquece lá, não. Ele quer ganhar vantagem também aí, ó. Tudo marca de carro entrando aqui que não pode também. Aí, de vez em quando a polícia rodoviária fica ali, ó. Aí o cara entra aqui e se pega ele lá dentro do posto. Que o camarada, em vez de entrar antes do viaduto e ir lá fazer o retorno certinho. E vir entrar no posto, não. Ele vem por cima, tá? Vai demorar muito. Aí vem e entra de uma vez ali. Entra de uma vez. Tô lá no atacadista. Parece que é brincadeira. Eu vou comprar café. Tem um determinado tipo de café que eu gosto que lá onde eu moro não tem. E ele é de lá. Vê como é que pode. Lá é região de café. O café sai de lá, beneficia pra cá. Aqui tem pra vender. Lá não tem. Não exclusivamente só aqui, né. Tem no Nordeste todo pra vender aí. No Norte. Alguns lugares do Goiás. Mas lá na região minha não tem. Mas quando eu tenho tempo, oportunidade, eu vou no atacadista aqui. Compra quantidade boa. Tempo eu tô tendo de sobra. Aqui tem um, ó. Esse atacadista abriu novo aqui. Eu ainda não fui nele. Depois que ele abriu. Acho que tem até um espaço que dá pra parar ali. Na frente dele. Esse aí abriu. Abriu esse ano aqui, se não me engano. Finalzinho do ano passado. Esse ali, tem mais dois lá na reta lá. Do Shopping. Tem outro ali. Perto ali, onde eu saí. Mas lá não tem o café que eu quero. Eita, que o sol pegou de frente agora, hein. Eita, que o sol pegou de frente agora, hein. Eita, que o sol pegou de frente agora. Aí tem esse aqui. E tem o outro lá. Grande do Shopping. Tô dissonado. Acho que até as 19 horas hoje. Tchau. Tchau. Vamos lá. E aí tem gente que fala, mas o café tal é bom, não, é bom pra você, pra mim não. Eu quero que tu descartei essa marca aqui e pronto. Os outros perguntam e falam, eu compro dele, agora se é bom, não sei, pra mim é, agora de repente pros outros não é, tem gente que fala, mas o café tal é bom, é bom pra você, mas pra mim não é, pra mim só serve essa marca aqui. Tem uma terra ali, dá pra entrar pro lado da carga e descarga aqui. Vou botar essa barreira pra não parar. E aí é isso aqui, ó. E aí é isso aqui. E aí o choque tá na direita lá. E aí o atacadista aqui, aí faz as boas coisas. E aí? 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 O espaço que de repente esse cara tem que dar ré ou atrapalhar? Mas iguais fizeram não que fecharam a saída ali ó. Os dois devem estar no mesmo embalo, devem estar no mercado ali, daqui a pouco sai. Vou encerrar aqui, tudo de bom a todos, até os próximos vídeos aí. Vou ali na tacada e depois vou no shopping.